Música E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Battle of Monster Então bora lá conferir esse joguinho Bom, o jogo ele está pedindo aqui pra gente desenhar de acordo com o que é pedido aqui Mais ou menos assim, ai meu Deus Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que o jogo tem bastante propagandas, né? Mas enfim Então bora lá, Draw Monster Fight A gente vai desenhar aqui algumas coisinhas bem básicas Tipo isso aqui Faz o olhinho E outro olhinho E aí a gente clica em atacar Você? Olha só como é o duelo E aí, o que eu faço? Sei lá o que tem que ser feito É, eu não estou entendendo É, realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo, gente Ah, é pra clicar nela, beleza A gente pode clicar aqui pra ter uma recompensa, mas clicar em não, obrigado E aí a gente desenha outros bagulhos, isso aqui parece uma girafa Bom, é claro que esse é um jogo bem bestinha, tá galera? Eu resolvi trazer porque está aí, né? Então esse é um jogo que você desenha e ataca Beleza Agora é uma girafa mesmo E agora está aparecendo uma propaganda enorme Tá, deixa eu só esperar que a propaganda acabar Beleza E aqui o que a gente faz? A gente avança Nosso boneco Ah, a gente Pra dar uma surra nele A gente tem que clicar na tela Tá vendo? A gente avança Clica aqui, ó Nossa, eu vou Eu não consigo derrotar esse bicho Sai Daqui Monstro Capetado Sai Daqui Toma essa E vai ficar nisso, é Como é que eu vou derrotar isso? Aff, véi Vai Aê, derrotei Consegui tirar Eu acho que tem que jogar ele fora Beleza Nossa, que jogo estranho E o mais legal é que A cada um clique nesse joguinho aqui Você tem propagandas na sua cara Beleza Tá É um jogo bem bestinha, galera Convenhamos É um jogo É, sei lá William, mas tem gente que gosta Não tem? Cara, tem gosto pra tudo na vida Né? Mas tem gente que gosta É, pode ter gente que gosta Dessas coisas Só pra relaxar Desenhar por cima Fazer decalque Eu, quando eu era criança Eu gostava muito de fazer decalque De desenhos Aí o meu trig Ficou parecendo Sei lá o que Menos um tigre Beleza Olha só Bom, pelo menos uma coisa é certa Os gráficos é bonitos Bom, de novo Pra você bater Você tem que clicar Aqui, ó Tá vendo? Você clica aqui e ataca Nossa Maria Joga habilidade é 10 Aê Avançando Aqui Toma Empurrei Tem que clicar aqui embaixo E na tela, tá galera? Eu clico embaixo E na tela Avança Clica embaixo E na tela De novo Clica embaixo Ai, droga Agora foi mais rápido Aê Tô conseguindo Lembrando que o objetivo É empurrar fora Aê Consegui Com esse do leão Foi melhor Esse do leão E é claro Mais Propagandas aqui Deixa eu só terminar Assistir elas Outro desenho aqui É legal Porque Jovens A gente pode aumentar A velocidade Das coisas Por exemplo A gente pode aumentar Aqui a velocidade Do ataque Que a cada nível A gente vai ganhando Tá Deixa eu só desenhar Outra coisa aqui Então é legal Que meio que você vai Fazendo upgrade Dos monstrinhos Então bora lá Atacar Agora vai ser uma Ok Eu sou uma guerreira Desenhei uma torre Mas é uma guerreira Tá Em teoria É pra eu atacar Mais rápido Aí dá pra upar Pra você andar Mais rápido Também Vai, vai Ó Uma coisa é certa O bota é inteligente Viu Ai Ah não Mentira Não Aff Tá quase Tô quase derrubando Aí Em teoria Ele caiu ali Aí a gente ganhou Mais uma fight E claro Mais uma propaganda Beleza Vamos próximo aqui Ó Vocês viram Que ali embaixo Dá pra melhorar mais O nosso personagem Pelo menos Melhorar mais A velocidade dele A cada partida Que a gente Vai ganhando Vai jogando A gente ganha Golds Que tá ali No momento Eu tô com 200 gold Meu Deus Nem pra decalcar Tô sabendo Fazer esse direito Ó 200 gold Então bora lá Atacar A gente é esse Nossa Uma coisa Eu posso falar Pelo menos Galera Ih a gente tá enfrentando Dois agora Pelo menos A questão Visual do jogo Tá muito bacana Galera Caramba Mano Sério A questão visual Do jogo Tá muito legal Um record Eu não tô sabendo Tempo exato Cara É dois contra um Agora Ah porque é o boss É o boss Galera Lá em cima Eu tava dizendo Que é o boss Nossa Eu perdi Pela primeira vez Eu perdi Ai meu Deus Bom Aqui a gente pode Melhorar Aí a velocidade E a gente pode Tem que assistir Propagandas Ó Pra fazer Outras melhorias Apesar que você vai Precisar do dinheiro Bom Como eu disse É um jogo Bem Mais ou menos Eu resolvi trazer aqui Só por trazer mesmo Vamos tentar pelo menos Vencer esse boss É a meta A meta é vencer Vencer esse boss Meu Deus do céu Olha o meu desenho Nem pra decalcar Eu sirvo Vamos tentar de novo Lembrando que a gente Derrotou quatro E agora o boss Derrotamos quatro Os adversários O boss Ele tem Normalmente Ó Cara O ruim é que os bichos São esperto Vamos lá Agora é dois contra um Gente Ai Merda Tem que ser muito rápido Galera Nossa É eu acho que vou perder O ruim é que tem que ser Muito rápido Galera Olha isso Não dá Dois contra um Nossa Empurrei os dois Consegui empurrar Sai daqui Não deu Vai Ai não Bosta Sai Ae Derrotei um já Derrotei o outro E ganhamos Ae Bom galera Mais é isso daí Esse foi o joguinho De hoje Né Eu espero que vocês tenham gostado Pelo menos da gameplay Ou sei lá Bom Se você gostou Não esqueça Dar um like Que isso vai ajudar demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever E ativa o sininho Para estar recebendo notificações Nos meus próximos vídeos Beleza Então é nóis Valeu Falou E até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto